Reunir em um único local informações geográficas e dados geoespaciais produzidos pelo governo federal. Esse é um dos objetivos da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDE, foco da primeira jornada INDE Academia. A ideia é permitir um avanço nos debates sobre desenvolvimento, pesquisa e inovação para uma melhor dimensão territorial na gestão de políticas públicas. O evento foi promovido pelo Ministério do Planejamento e pela Comissão Nacional de Cartografia. Veja como foi. Eu quero primeiro agradecer em nome da ministra Miriam Belchior, em meu nome como presidente da CONCAR, dar as boas-vindas e agradecer a todos que aceitaram o convite e que estão aqui participando conosco nesse espaço de colaboração e de contribuição entre universidade, gestores públicos, instituições de excelência como ENAP e IBGE. Eu acredito muito que essa colaboração entre gestores públicos, universidade, esse aprimoramento de um conhecimento de forma cooperativa, de forma colaborativa, pode contribuir muito com as políticas públicas. Acho que esse evento pode ser muito, pode inaugurar uma ampla rede de contribuição, de relacionamento com a universidade, com gestores públicos, para que nós tenhamos o aprimoramento, o desenvolvimento dessa plataforma, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, esse momento é muito importante para nós, principalmente como presidente da CONCAR, que tenham essa responsabilidade de coordenar a política de geoinformação no governo, construir essa política na realidade. Nós precisamos nos unir e ir num processo participativo e colaborativo, construir uma política de geoinformação para o país. Isso é muito importante. Essa é uma tarefa que diz respeito à CONCAR e que nós pretendemos levar adiante e que eu espero que esse evento de hoje traga também, além, é claro, do nosso objetivo central de disseminar a Índia, de buscar formas de desenvolver melhor esse instrumento fantástico que, principalmente o IBGE, em colaboração com todos os que participam da CONCAR, entregou ao governo federal e aos governos estaduais. é um instrumento já bastante robusto e muito importante, mas nós precisamos ainda desenvolvê-lo e esperamos contar com a colaboração de vocês para isso. Além disso, eu espero que este evento traga bastante informação e sugestões para o processo de construção dessa política de geoinformação. Esse é o nosso objetivo principal hoje. Também é uma outra tarefa importante da CONCAR disseminar a Índia. Não só a nossa tarefa foi de construí-la e de colocá-la à disposição da sociedade brasileira, porque, na realidade, ela não é um instrumento só do governo, ela é um instrumento também aberto para toda a sociedade brasileira, para todos aqueles que produzem e que usam geoinformação, também o nosso objetivo é disseminar essa plataforma, o uso dessa plataforma. E disseminar o uso dessa plataforma é uma tarefa também complexa, porque não basta a normatização, não basta nós termos um decreto que obriga o governo federal a usar essa plataforma. De certa forma, desde 2008, todos os órgãos federais já são obrigados a colocar seus dados geoespaciais na plataforma Índia. Mas nós sabemos que isso é um processo de convencimento, um processo conjunto, onde nós possamos mostrar o quanto o uso dessa plataforma Índia pode ajudar as políticas públicas. E aí o Paulo falou de uma coisa essencial, o Paulo Carvalho, presidente da ENAP, que é o fato de que nós precisamos avançar dentro do governo federal no planejamento territorial das políticas públicas. Nós precisamos territorializar as nossas políticas. Isso é fundamental. Haja vista, principalmente, que como gestora, gestor que nós somos, enquanto Ministério do Planejamento, e aqui os três somos do Ministério do Planejamento, somos gestores do plano plurianual, e o plano plurianual, na sua programação dos próximos quatro anos até 2015, colocou como estratégia central a redução das desigualdades regionais e entre rural e urbano. Para fazer redução de desigualdades regionais, para fazer redução das desigualdades entre rural e urbano, necessariamente você precisa territorializar as políticas, você precisa enxergar as políticas no território. E você não planeja, você não se desenvolve sem informação. Então, a Índia é uma plataforma excepcional para que nós possamos ter, pelo menos, uma visualização de como estão distribuídos os principais indicadores que o IBGE, as principais pesquisas do IBGE, os indicadores que o IBGE tem construído, como estão as nossas infraestruturas alocadas no território, o quanto esses territórios estão efetivamente integrados a esse processo de desenvolvimento nacional. Então, embora nós saibamos que fazer planejamento e desenvolvimento territorial exige um conteúdo de análise muito importante, também é muito importante ter um instrumento onde nós possamos visualizar o território nacional com o máximo possível de dados geoespaciais, porque hoje é assim que se trabalha na construção de políticas públicas. Nós sabemos que todos os nossos ministérios, diversas instituições que estão aqui, sejam universidades, sejam instituições privadas, já trabalham com dados geoespaciais. O importante é ter uma plataforma onde esses dados se comuniquem, se relacionem, e nós possamos fazer os nossos planejamentos, cada qual na sua especificidade, com o máximo possível de informação. E também colocar o dado, disponibilizar os dados geoespaciais na plataforma INDI, permite com que, especialmente, o poder público não tenha sobreposições de ações, e pior do que isso, não gaste recursos em duplicidade. Muitas vezes o dado já existe, como não está disponibilizado em uma plataforma comum, nós temos várias instituições buscando o mesmo dado. Muitas vezes nós já temos uma cartografia sobre um determinado estado, ou uma determinada área, uma região, que merece a nossa atenção enquanto gestores de política pública, mas se esse dado não estiver disponibilizado em uma plataforma comum, nós não vamos saber. E vai outro órgão fazer exatamente o mesmo levantamento, o mesmo mapeamento, a mesma cartografia. Então, nós precisamos, nós estamos fazendo aqui um apelo, esperamos que esse evento aqui também contribua para isso, para nos ajudar na disseminação e no uso dessa plataforma. Nós precisamos colocar todos os dados que nós temos, todos os metadados sobre as nossas informações cartográficas, imagens, sobre os dados geoespaciais que nós temos disponíveis, principalmente para o que é do setor público e do que foi construído com recursos públicos. Isso é urgente fazer isso, porque se é público, se foi construído com recurso público, tem que estar disponível para todos. Então, uma das grandes características que nós temos na Índia, que eu acho que é um dos fatores de maior sucesso, do maior sucesso que essa plataforma pode nos trazer, é que ela é democrática, ela pode ser acessada por todos, tanto na produção como no uso do dado geoespacial. A plataforma pretende ser uma plataforma democrática, descentralizada, todos podem usar, todos podem se tornar um nó da Índia, colocar os seus dados, desde que estejam, desde que tenham os parâmetros de metadados aprovados pela Concar, esses dados podem ser disponibilizados na Índia e aí todo mundo vai trabalhar sobre uma mesma plataforma, conhecendo os recursos que estão à disposição para a sociedade brasileira. Os recursos geoespaciais estão, os dados geoespaciais estão à disposição para toda a sociedade. Então, eu gostaria de chamar, fazer esse chamamento público para todos vocês nos ajudarem na disseminação dessa plataforma. Nós contamos já com, criamos também aqui no âmbito do governo federal e com a colaboração dos estados também, com a participação dos estados, o fórum que nós chamamos de Fórum de Gestores Intergovernamentais. É um fórum onde estão todos os gestores do governo federal que trabalham com geoinformação e também dos governos estaduais. Chamamos também os governos estaduais para participarem. Nós sabemos que há uma grande produção de geoinformação pelos governos estaduais. Então, eles estão junto conosco e nós esperamos também que os gestores de geoinformação da academia se juntem a esse fórum e venham para esse fórum intergovernamental nos ajudar a construir a política de geoinformação, o plano cartográfico, com certeza, que é um dos grandes objetivos também da CONCÁ, e a disseminar a plataforma e a trabalharmos juntos por uma política democrática, descentralizada de geoinformação no Brasil. Obrigada. Eu acho que eu estou cercada, acho que das duas grandes figuras que são centrais nesse processo de implementação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais Brasileiros. A infraestrutura será tão rica e tão aprofundada, não só tematicamente, mas em termos de cobertura, da sua cobertura geográfica, temática, espacial, enfim, quanto mais ricas forem as interlações que nós consigamos estabelecer entre diferentes atores. Certamente é central o papel do nível federal, em que todos os órgãos públicos, como diz a portaria presidencial, têm que colocar os seus dados nessa plataforma, as suas informações nessa plataforma, para que seja de uso público, mas essa plataforma institucional, que garante a participação dos estados, dos municípios, da academia, dos diferentes gestores, pode, de fato, é o que faz, de fato, vai fazer a diferença em termos de implementação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Nós temos avançado no sentido de desenvolver um portal que possa abrigar os dados da Indy, temos avançado no sentido de criar um visualizador que possa ser um instrumento, que eu acho que ele é até um instrumento de mobilização, porque, na medida que os leigos possam ver a importância da utilização desses dados, o que se pode fazer com as informações ali, depositadas, eles acabam ficando mobilizados, todos os nossos outros companheiros gestores, que não necessariamente entendem desse processo mais profundamente. E temos avançado também no sentido de criar cursos, que tem sido, inclusive, o Enap tem sido parceiro no sentido de nos hospedar para a realização desse curso. Vamos ter outra rodada agora, em outubro, que vai incluir curso de gestão de geosserviço e de metadados, que é fundamental para o enriquecimento dessa base de dados, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, a Indy, ela está crescendo, mas ela tem que crescer, ela só consegue crescer assim, com a participação de todos. Não será meramente o decreto, mas simplesmente com a conquista que se pode fazer para um projeto que vai beneficiar todos. Tem um mote que a equipe do IBGE tem usado nas suas apresentações, que eu acho bastante rico, é fazer uma vez e usar muitas vezes. O princípio que tem norteado é, essa a gente sabe o quão caro é, o quão custoso é, caro não, custoso, é a geração de informação geoespacial, e a utilização dela de forma integrada por diferentes atores, é a que pode, de fato, tornar viável que nós possamos ter uma base de dados rica e compatível com os desafios mencionados pela Ester do desenho da política pública, do monitoramento, do planejamento do país. Num país deste tamanho, certamente, os desafios não são pequenos. Nesse sentido, a academia tem um papel importante, nós julgamos, não é à toa que a primeira jornada índice, ela é com a academia, porque é um parceiro importante de ser mobilizado, que tem contatos e tem reflexões que devem ser apropriadas pelo processo de implementação da Índia. Então, essa jornada de dois dias e meio será extremamente rica, tenho certeza, de sugestões, de colaborações, para que nós possamos avançar, como mencionado pela Ester, não só na implementação da Índia, mas também na formulação, consolidação, implementação de um plano cartográfico nacional, de uma política que ele possa, hoje, em que as tecnologias estão disponíveis, porque nós hoje podemos criar com relativa facilidade, uma vez que ela está na mão de todos nós, mesmo dos leigos. Então, nos apropriarmos de todos os ganhos que essas novas tecnologias e os arranjos institucionais que estão sendo propostos agora podem beneficiar aos diferentes atores que participam da Índia. Então, nós queremos, na verdade, fazer esse chamamento, todos que participarem, para participarem dessa jornada. começa com a jornada da Índia da Academia, mas existirão outras jornadas Índia, e o convite é para a jornada de implementação desse grande projeto. Muito obrigada. É o primeiro evento em que todos os membros que estão engajados, de uma ou de outra forma, na criação de recursos, de dados, para que eles possam ser compartilhados entre os usuários. Então, agora vocês estão todos aqui reunidos, e eu desejo a todos boa sorte nessa jornada. Eu já vi alguns exemplos do país onde eu estou, e eu gostaria, então, de compartilhar a minha experiência com vocês. Quando eu vim para o Brasil, me pediram que eu preparasse uma apresentação sobre a minha experiência na padronização, e o plano original era ir para o IBGE, mas depois o programa mudou, e eu também mudei um pouquinho o meu tópico, o tópico que eu preparei, para falar mais sobre a importância da presença da academia nas atividades de padronização, nas atividades como a implementação de infraestruturas de dados geospaciais. Eu gostaria de falar um pouquinho e também enfatizar a importância da padronização e o engajamento da academia nessas atividades de padronização. E depois, eu gostaria de falar sobre infraestruturas de dados geospaciais e falar alguns exemplos de como a academia poderia ajudar. E para começar, eu gostaria de utilizar esse diagrama para que todos se lembrem o que significa a padronização. Então, é o resultado do conhecimento harmonizado. Também o objetivo é unificar os sistemas, caso a diversidade seja indesejada. O conhecimento vem de vários domínios e depende do tipo de norma, depende do tipo da classe da norma. E aqui vocês podem ver algum exemplo rápido de diferentes classes de normas. E hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre as normas no ponto de vista da cobertura, ou seja, como as atividades nacionais de padronização se propagam internacionalmente e vice-versa. Também vou falar alguns aspectos técnicos das normas para dados geospaciais, também o uso disso no meio acadêmico. Antes de seguir adiante, eu gostaria de mencionar e sugerir a todos alguns problemas que eu vejo nos processos de padronização. E devemos abordar esses problemas no nosso trabalho diário. Então, em primeiro lugar, a padronização é um processo demorado, demora anos para aprovar normas como a ISO, e alguns de vocês já sabem disso pelas suas próprias experiências, mas, de qualquer forma, é um processo muito demorado. E um dos comentários também, e nós sabemos que as normas nunca chegam a tempo, quando há uma necessidade para uma nova norma em algum aspecto, já está tarde demais. E justamente porque há uma necessidade, percebemos que falta alguma coisa, então, quando começa, daí o processo de padronização. Então, demora um pouco até que as normas sejam estabelecidas. O segundo problema é que as normas, as atividades de padronização, elas não são atraentes do ponto de vista científico. Os acadêmicos, eles se distanciam um pouco desse processo. E eles fazem as suas pesquisas naquilo que eles são bons. Mas esse é um problema que é bidirecional. Então, os fóruns também feitos por cientistas em vários domínios, em vários ramos da ciência, às vezes, são negligenciados, e às vezes, não são levados em consideração, uma vez que as normas são colocadas em prática. Então, essa é a minha opinião pessoal, mas eu acho que alguns casos são reais também. O outro problema que eu costumo ver é que não há tradutores suficientes, ou máquinas ou esforços humanos, para fazer a tradução desses esforços de padronização internacional e que seja, então, embutido no ambiente local. Não apenas a questão da linguagem, mas também o problema de tradução do domínio. Ou seja, a linguagem, às vezes, é o menor dos problemas, mas a tradução de conceitos fornecidos por padrões e a sua aplicação em domínios específicos de aplicação. Então, aqui é que está a dificuldade. E outro problema óbvio também é que, às vezes, nós temos muitas normas, ou seja, para informações geográficas, por exemplo, nós já temos 60 normas, e talvez é um pouco difícil navegar e saber exatamente qual é mais importante, qual é menos importante, de ser implementada na construção de uma infraestrutura de dados geospaciais. A classificação das normas, da perspectiva do seu desenvolvimento, que aparece aqui nesse slide como sugestão, então, aqui é a perspectiva de quem está desenvolvendo as normas. E eu observei, então, as normas para informação geospacial, e estas são as normas da ISO 900. Então, há alguns aspectos aqui, o funcional e o técnico, e aqui as normas técnicas são desenvolvidas por profissionais de TI, aqueles que trabalham com a informática, e funcional são desenvolvidos pelos especialistas do domínio. Então, como eu disse, normalmente, esses especialistas têm o domínio da semântica, do conceito da terminologia que é utilizada num domínio GI, também eles conhecem a modelagem, como nós estruturamos a realidade em conjuntos de dados espaciais, e qual é a relação entre os elementos dos conjuntos de dados. Também eles têm experiência com relação à qualidade, o que significa qualidade nessa ciência de dados geospaciais, em informações geográficas, e também eles têm experiências de vários domínios em que essa informação geográfica é utilizada e como ela pode ser utilizada. E o especialista de TI, eles conhecem a interface de software e hardware, formar transferências entre diversos sistemas. E eu acho que a coexistência desses dois pontos hoje em dia é essencial, na medida que estamos agora no mundo digital e na sociedade da informação. Nesse diagrama, eu gostaria de mostrar para vocês a coexistência de várias organizações de padronização. E algumas dessas eu falarei com mais detalhes, mais adiante. Então, o provedor de experiência, nós temos os órgãos nacionais, eles fornecem especialistas e candidatos também para padronização, ou seja, para que ajudem no desenvolvimento de um padrão, de uma norma. Em nosso caso, nós temos três comitês de padronização na ISO. Temos o comitê técnico para informações geográficas, também o comitê técnico para transporte e tecnologia de informação. Nesses três comitês, eles nomeiam especialistas para ajudá-los na produção de normas. Então, obviamente, os especialistas de domínio, eles são nomeados por essa organização. E também padronização nacional, tem várias ligações, não apenas comitês internos que trabalham nessas normas, mas também fora. Então, especialistas de diferentes organizações que se relacionam com o domínio onde as normas são construídas. Então, todos esses órgãos, nacional até o nível internacional, têm o objetivo principal de servir a comunidade implementadora. Então, entre os usuários, por exemplo, de informações geográficas, assim como produtores e usuários, como já foi mencionado antes. Então, o objetivo aqui, enquanto produzimos as normas, é ajudá-los aqueles que querem utilizá-las. E este esforço, também há outros eventos que são levados em consideração, como, por exemplo, eventos como a criação de infraestruturas de dados espaciais, também os requisitos para adoção e implementação, e estes requisitos são levados em consideração pelos órgãos de padronização. E agora há já um órgão desenvolvido de padronização e outros ainda surgiram. Então, gostaria de falar um pouquinho agora sobre três organizações principais com as quais eu tenho experiência, e também gostaria de enfatizar qual é o papel da academia nessas organizações. Ou seja, onde está o local da academia nessas organizações? Então, em primeiro lugar, temos este comitê de informação geográfica, a organização mais importante é a ISO, Comitê Técnico 211, que produz a família das normas para informações geográficas. Este comitê técnico 211 foi fundado em 1991, depois de atividades de revisão, o nome do regional e na Europa, para ser mais precisa, e hoje em dia já possuem 34 membros participantes e 30 membros observadores. A diferença entre os dois é que os membros participantes têm o direito de votar na aprovação da norma. E o que é mais importante, temos mais do que 40 instituições vinculadas e outra também com um consórcio para implementar as normas ISO. Também outra observação, outro fato interessante, é que a ISO Técnico 211 não tem fins lucrativos, ou seja, ninguém está ficando rico trabalhando com essas normas, com esses padrões. Uma visão geral das normas, como eu mencionei, atualmente nós temos mais de 60 projetos, com os quais mais de 30 já foram aprovados como normas ISO, e o resto está em fase de desenvolvimento. O procedimento das normas ISO normalmente demora cinco anos, então é um período mínimo, mas a gente dura mais. Então, essas normas ISO, elas cobrem infraestrutura, aspectos de informações geográficas, também normas para modelagem, normas para criação de outros perfis nacionais, também normas funcionais e assim por diante. Há outras básicas também, padronizar informações espaciais, quando temos um acordo dos especialistas de GI também, para imagens, para catálogos e para implementação. Então, qual é o papel da academia na padronização? É fornecer uma educação no significado das normas, como elas devem ser implementadas. Um bom exemplo é o exemplo do órgão voluntário de padronização, que é a Geographic Information Society da Holanda. Eles produzem e mantêm o website da Wikipedia, que explica o conteúdo das normas e como elas se referem e se relacionam às forças de implementação no âmbito nacional. E este website também tem conceitos básicos das séries ISO e também conselhos e sugestões para os usuários de como implementar essas normas. Então, eu acho que nós, da academia, de fato, somos as pessoas que devemos contribuir também para o conteúdo desta página. O outro exemplo é termos normas existentes e como incluí-los no banco de dados. Nós também ensinamos a modelagem de dados espaciais e como produzir isso em dados espaciais. Então, nos referimos às normas da ISO para a modelagem de dados espaciais. Então, utilizar sempre essa terminologia, a sua linguagem de modelagem. Outro exemplo é uma disciplina sobre a qualidade de dados espaciais que se refere à qualidade ISO 113114. Então, a ISO 19113 da família de 900. Então, não é uma inclusão fácil. Às vezes, temos um certo espaço para discutir. Pesquisadores da universidade e alunos, também nos projetos de pesquisa, também somos obrigados a fazer isso, porque nem tudo é concordar com tudo, não é, nas normas. Então, temos as discussões na academia tentando criticar o que está na norma e tentando sugerir melhorias que depois podem ser traduzidas em atualizações das normas que isso já ocorreu várias vezes. Outra organização importante para informações geográficas é a OGC, que é o consórcio geospacial aberto. O objetivo é criar um mundo em que todos possam se beneficiar de dados geospaciais. E, pelo que eu entendi aqui das intervenções anteriores, isso também é um dos objetivos principais dessa infraestrutura nacional aqui, ou seja, fornecer acesso a estes dados geospaciais. Essa organização é um consórcio industrial internacional em que empresas, governo, agências e universidades trabalharam juntas. Então, não tem... Ou seja, tem normas de facto por conta das demandas do mercado. Isso depois se reflete no processo de desenvolvimento que é menor. Então, se há uma demanda para uma norma, se aparece essa demanda para uma norma, então, essa norma pode ser implementada mais rapidamente, ou pelo menos a sua primeira versão. Temos aqui alguns exemplos desse OGP, OGCP não, que vocês devem conhecer, e a lista está crescendo com muita frequência, novas normas estão surgindo desse consórcio geospacial aberto. Outro exemplo também em que a academia se encaixa nessa organização, o exemplo é de onde eu trabalho agora, na Universidade de Ciência de Informação, e somos um membro acadêmico do OGC, e realmente é muito benéfico porque estamos engajados nas discussões sobre nossos esforços, e somos engajados também na implementação de novos projetos. Então, nós temos uma ideia, ou seja, também ajudamos os colegas a como cumprir com as normas. E muito do nosso pessoal, alunos de PHD, também trabalham neste consórcio. Isso também é benéfico, é um caminho de múdupla. Então, quando os alunos fazem essas teses de PHD, não é porque precisa de padronização, então eles são muito ativos. Então, esse trabalho depois da tese pode ser traduzido em uma especificação específica. Então, eu estou engajada, por exemplo, em grupos de trabalho desse consórcio geoespacial, qualidade de dados, metadatos. Nós discutimos e criticamos, não no sentido negativo, mas fornecendo opiniões e revisões no âmbito internacional a respeito de metadatos. E também o domínio de grupo de trabalho da universidade que tem essa tarefa. E aqui é o local onde os acadêmicos podem ser muito úteis. Agora, outros exemplos mais detalhados sobre o grupo de trabalho de qualidade de dados e a sua relação com ISO. Então, atualmente, nós temos uma atualização para as normas de qualidade de dados. E aqui temos uma versão do grupo de trabalho, comentário do OGC. E estamos engajados também em atividades relacionadas com os GIOs, que é o sistema de observação global. Então, tratamos destes dados e comentamos também sobre estes esforços. Outro exemplo de organizações de padronização é um exemplo europeu, um comitê de informações geográficas. Esse comitê, ele tem uma história um pouco estranha. Ele foi fundado, depois morreu, depois foi fundado novamente. Então, eu estou sendo informal dizendo que ele morreu durante um tempo. Mas ele existiu durante nove anos e foi antes desse comitê técnico existir, 2011, e o comitê europeu de informação geográfica foi o primeiro a padronizar a ciência GR e, como resultado, produziu normas e relatórios técnicos para fornecer modelos de referência para informações geográficas, por exemplo, e normas também respeito à qualidade de dados e assim por diante. E quando o comitê parou de funcionar, então o comitê técnico da ISO foi fundado, então o processo de padronização e de desenvolvimento de normas realmente nunca foi interrompido. E depois, quando o comitê europeu voltou com as suas atividades, todo o trabalho anterior foi cancelado e o processo da adoção de normas internacionais no posto de normas europeias começou. Então, o comitê britânico é o presidente desse grupo. O objetivo principal agora desse comitê europeu de padronização é adotar as séries ISO de normas europeias e fornecer ou criar também um perfil europeu dessas normas. Há uma condição para a utilização das normas europeias no âmbito nacional. Então, todos os membros são instituições, e não podemos ser uma norma conflitiva. Ou seja, o que é criado pela ISO e adotado pelo comitê europeu e pelos nacionais eles devem adotar o que o comitê europeu então não podemos ter um conflito. Então, é pela razão de ter uma visão harmonizada a respeito do marco conceitual a respeito de informações geográficas. Durante 2003 e 2007 tivemos também um outro órgão que funcionou no comitê europeu e foi o grupo consultivo de alcance. Então, o objetivo era educar nas atividades de padronização. Esse grupo não está mais funcionando, mas ainda está preservado o trabalho que eles desenvolveram sobre educação. Também há outro esforço feito por essa comunidade formalizado e o esforço então para criar um perfil europeu para dados geoespaciais. Temos o Instituto que eu trabalho, que é o Instituto de Normas da Eslováquia. É um instituto muito semelhante ao IBGE, sem dúvida. Neste instituto nós temos um comitê técnico que ainda existe que tem o dever de fornecer informações de cartografias, também informações geográficas. O objetivo desse órgão é adotar uma série de normas europeias, também de normas internacionais e desta forma criar, quando necessário, um perfil nacional das mesmas. E estas normas são adotadas em inglês e o comitê decidiu aceitar as normas como elas estão e fornecer também uma terminologia com dicionários para os especialistas locais. Este comitê é um membro ativo desse grupo de educação, desse grupo de Alcântica, cuja tarefa era fazer educação com relação às normas e ficou ativo até 2007. E este instituto também é um membro observador da ISO. E o que os acadêmicos podem fazer no âmbito nacional na padronização? Em primeiro lugar, devemos ser um membro de comitês e fornecer experiências para ajudar a incluir essas normas internacionais nos sistemas nacionais de normas. E, é claro, também refletir essas atividades no currículo, incluindo a educação a respeito de normas e desenvolver aplicações que estejam de acordo com esses padrões para os alunos. Um exemplo, que é a minha própria experiência, quando eu era um membro do comitê técnico e estava participando na criação da norma de terminologia e eu trabalhei como revisora e criticando também os termos que foram sugeridos pelas normas ali e pela pessoa responsável por esse trabalho. Então, foi um trabalho muito interessante, tivemos muitas discussões, mas, no final das contas, chegamos a termos comuns que eram para ser utilizados no âmbito nacional. Também conversamos neste seminário e vocês vão discutir aqui nos próximos dias sobre infraestrutura de dados especiais, sobre o que isso significa e como nós podemos fazer com que isso seja funcional e ainda melhor. Então, apenas para relembrar que infraestrutura de dados especiais servem para os usuários de diversos tipos, diversas profissões, até os que não têm muitas informações, os que utilizam essas informações geográficas, também outros que vêm do setor público ou não. Então, o objetivo nesta infraestrutura de dados especiais é para fornecer os recursos como coleta de dados, também funções, operações e sensores disponíveis por meio de acordos políticos ou técnicos, acordos organizacionais e normas. E eu gostaria de mostrar aqui dois exemplos dessa infraestrutura de dados especiais que eu conheço e que contribuí. Então, este é o primeiro, que é da infraestrutura europeia, como eu mencionei, é uma atividade que tem esse esforço de compartilhar todos os dados para todas as agências para criar um único recurso de dados especiais. Os temas com os quais eles operam estão listados aqui, são 34 temas, não apenas das agências nacionais, mas também de departamentos, ministérios e outros tipos quando informações são produzidas. E para alcançar essa interoperabilidade de infraestrutura de dados especiais, Inspire, que é essa infraestrutura, ela tem que levar adiante essas normas, essas normas ISO para informações geográficas, também normas do Instituto Europeu de Normalização, que se refere à infraestrutura de dados espaciais e também às normas do OGC, as especificações de implementação para padronizar as interfaces para estes sistemas como infraestrutura de dados espaciais. Inspire tem acesso a um amplo público através do seu portal, que não apenas serve os usuários finais para que eles possam ver os dados ali na Europa, mas também ajuda as agências nacionais de mapeamento que talvez possam ter metadados e para também fazer propaganda dos seus recursos. essa é uma parte do geoportal e da infraestrutura dos dados geospaciais na Europa e eles são editores e validadores também, fazem a validação e a validação para aqueles que foram criados com as suas próprias ferramentas para que elas possam submeter a essa infraestrutura, eles têm que cumprir todas essas metas impostas pelo INSPIRE. E o geoportal, como eu disse, ele permite a descoberta de recursos espaciais na Europa e na região da Europa. A atividade nacional relacionada com a infraestrutura e infraestrutura de dados espaciais cujas regras são impostas pela própria agência e o papel da academia obviamente este foi um projeto que foi feito pela universidade pelo departamento de geoinformática e cartografia que era o líder principal que tinha o maior conhecimento com relação a essa utilização. Isso é parte da nossa infraestrutura onde todos os departamentos que estão relacionados com o uso dos dados espaciais contribuíram. no nível nacional a responsabilidade das agências nacionais de mapeamento são submetidas à agência europeia e sua responsabilidade é muito grande e elas são responsáveis por criar um cenário responsável por toda a formatação da infraestrutura. geodesian cartografia geodesiana e também precisam reglamentar toda essa infraestrutura na Europa. Um exemplo do papel da academia é uma instituição onde eu mesmo trabalho e costumo trabalhar onde eles têm todo o conhecimento sobre o currículo utilizando dados públicos espaciais e eles apresentam aos estudantes onde que eles podem ser encontrados e como eles devem ser utilizados apropriadamente. Nós temos um geoportal similar no nível nacional a estrutura basicamente é para criar sistemas com acordos políticos e geográficos são um pouco mais detalhados ou menos detalhados. Na Islováquia os nossos recursos geospaciais são dados todos através desse geoportal. Isso certamente permite que o usuário e as agências sejam provedores exclusivos dos dados geospaciais. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o papel da academia na infraestrutura de dados espaciais. A primeira tarefa dos cientistas e dos professores e dos pesquisadores e dos pesquisadores é na educação nos padrões sobre a infraestrutura e na implementação dos padrões e na criação de qualquer tipo de aplicação onde os padrões puderem ser usados. na parte de educação dos padrões no SDI nós queremos dizer a educação na arquitetura como um componente principal da perspectiva técnica onde a tecnologia da informação requer padrões na criação de políticas sobre como negociar os acordos de uma infraestrutura como uma infraestrutura e como utilizar ou como adquirir os dados espaciais que sejam parte dessa infraestrutura quando falamos sobre padrões nós tentamos ensinar os nossos alunos como criar e como contribuir para a criação de novos padrões como revê-los também e na nossa educação nós tentamos tanto quanto possível utilizar um software que seja compatível para que nós possamos simpatizar um laboratório que use um software como esse os padrões que são utilizados na infraestrutura de dados espaciais em Curitiba nós temos um sistema que nós vamos chamar o Infrastructure Lite que opera em um nível bastante minimalístico para ajudar os alunos a fazer suas aplicações e como eu já mencionei nós estamos agora envolvidos em atividades de padronização onde os meus colegas aqui são os criadores de padrões o próximo exemplo que eu vou mostrar de como nós utilizamos na Universidade Técnica de Slováquia como por exemplo na engenharia ou na educação técnica num nível universitário como contribuição para a infraestrutura de dados e o meu atual empregador tem um currículo de geoinformática onde eles usam domínios e a infraestrutura de dados espaciais como componentes na faculdade de engenharia civil onde eu trabalhei por sete anos nós temos uma curso de especialização em cartografia e geodésica um programa que especializa em vários usos de domínios sobre este assunto um deles é o de geoinformática e a especialização em geoinformática tem vários assuntos para ensinar os alunos isso aqui é apenas uma visão geral de quais são e os dados que eram referentes eram parte dessa infraestrutura e nos exemplos e também nos exercícios em campo ele foi desenhado para obedecer requerimentos técnicos então era um link bem forte apesar da nossa agência algumas vezes insistir que nós não utilizássemos porque nós nós éramos autorizados para fazê-lo o próximo exemplo é do meu atual empregador de onde eu venho hoje e é a Faculdade de Geoinformação e Observação da Universidade de Twente que foi fundada como um instituto de treinamento em levantamento aéreo mais de 20 mil alunos agora está presente em 175 países eu acho que é importante dizer isso porque se uma instituição tem um corpo tão grande de alunos ela tem a obrigação de seguir as atividades de patronização atuais e ajuda tanto quanto possível a incluir as atividades em projetos como a infraestrutura de informação geospacial no currículo nós operamos em vários níveis por exemplo desenvolvimento de habilidades técnicas na idade de 20 anos e nós estudamos assuntos que se relacionam com vários aspectos dos domínios onde a informação geospacial tem um papel importante como por exemplo o núcleo que é muito técnico para fazer sistemas que podem fazer parte de uma infraestrutura e programas de estudo onde eles usam esse conhecimento por exemplo ensinar os alunos como serem bem hábeis no desenvolvimento de políticas em desenvolvimento de acordos e onde eles fazem uma administração no nível governamental desses esforços para a montagem de uma infraestrutura no nosso currículo eu mencionei uma abordagem chamada SDI Lite que é uma infraestrutura de estados espaciais numa perspectiva técnica e arquitetônica onde ela obedece a aplicação como um sistema de aplicação como um GIS4 e de estacagem de dados como dados como dados por publishing através do nosso geo-network apenas uma aplicação de catálogos que são essenciais para uma infraestrutura de dados espaciais e ambientes que permitem acesso a esses recursos que são normalmente usados por uma diversidade de usuários como programas de aplicação ou interface com websites com dados espaciais através de softwares específicos Outro exemplo é esse é um exemplo de uma lista de padrões comumente usados no nosso currículo em vários assuntos nós nos referimos a eles dependendo do conteúdo é um modelo de data modelagem e conceptualização ou modelados em dados ou modelados em normas ou metadatas ou metadados que agem de acordo com o que a infraestrutura determina nós usamos interfaces desenvolvidas pelo consórcio aberto e eu esqueci de mencionar que essas interfaces são adotadas ou implementadas como padrões ISO então existe um relacionamento que é mantido e nós usamos padrões que estão fora do domínio de informações mas que estão colocando os nossos dados ou nossa estrutura de dados dentro de um uso dentro da internet então este aqui é um exemplo de um detalhe da nossa abordagem criando dados através de um fenômeno quando nós criamos dados ou modelos nós nos referimos como padrões de esquemas especiais implementando eles nós temos especificações implementadas pela OGC então ela acaba criando vários tipos então o papel essa aqui é apenas uma demonstração de como você tirar vantagem da existência de uma grande variedade de padrões e currículos atualizados em resumo eu gostaria de enfatizar e mencionar o que eu penso que é um motivo da academia que pode ser colocado em uso e os esforços como a montagem de uma infraestrutura de dados espaciais nós acadêmicos é que temos o conhecimento nos quais os padrões são baseados é o que nós chamamos de padrões GI ou de engenharia GI nós queremos um padrão formal que deve servir a GI na criação dessas normas os acadêmicos são capazes de reconhecer as necessidades de padronização no nosso currículo acadêmico os acadêmicos são os primeiros a determinarem como uma coisa deve ser padronizada ou normatizada quando um novo padrão precisa ser criado os acadêmicos são essenciais no processo de adoção de padrões por causa das terminologias e da implementação para ajustar todos os esforços internacionais e os acadêmicos são aquelas pessoas que podem ajudar nesta essência e é claro nós somos uma parte fundamental da infraestrutura de dados espaciais ou o que quer que ela seja porque é um acordo técnico e político num nível organizacional e esta organização inclui a academia querendo ou não eu agradeço pela sua atenção eu espero que eu tenha contribuído com isso pelo menos um pouco para os seus esforços que eu acho que são fantásticos e eu desejo a vocês muito boa sorte muito obrigado você acompanhou a primeira jornada Indy Academia promovida pelo Ministério do Planejamento e pela Comissão Nacional de Cartografia em debate desenvolvimento pesquisa e inovação da Indy que é a infraestrutura nacional de dados espaciais o objetivo é reunir em um único portal da internet todos os dados geoespaciais produzidos pelo governo federal continue na NBR a TV do governo federal Música 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 Música